Olá, bom dia a todos. Nessa reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aqui da Assembleia Legislativa, tem como foco debater a questão da gestão de riscos em eventos climáticos extremos. Essa foi uma sugestão surgida na última reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, que reúne diversas instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa e que está focada em discutir propostas para o Poder Legislativo, principalmente, sobre desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Hoje, a gente está recebendo aqui a deputada Marta Rocha, autora do projeto de lei que propõe um plano integrado de gestão de riscos em desastres, a Regina Alvalac, diretora substituta do CEMADEM Nacional e coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisas de Mudanças Climáticas, a professora Verônica Santos Albuquerque, reitora da Unifeso, a Fernanda Vicerini, doutoranda da UERJ e o tenente-coronel Antônio Barreira, do CEMADEM, aqui do Rio de Janeiro. Essa temática dos eventos climáticos extremos tem uma relevância importante, tem uma relevância aqui no Estado do Rio de Janeiro, até por eventos acontecidos mais recentemente. A gente sabe que a tendência, segundo todos os especialistas que falam sobre a questão da sustentabilidade e das mudanças climáticas, eles sempre destacam que isso vai ser algo com que a humanidade vai precisar se habituar a viver. E, para isso, a gente precisa ter coordenadas as ações, tanto do poder público como também das instituições. Quando há essa coordenação, a gente consegue dar uma resposta mais rápida e acionar, principalmente, a população que é atingida nesses eventos. Então, para a gente é um prazer estar recebendo todos vocês aqui. A gente vai fazer um painel, vão ter apresentações de aproximadamente 10 minutos e, na sequência, a gente vai abrir para resposta a perguntas que vocês vão poder fazer pelo chat do YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube ou Facebook. E também os nossos membros da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, que estão aqui na sala do Zoom conosco. Todos sejam muito bem-vindos e eu vou passar a palavra à deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o Fórum de Desenvolvimento Estratégico, em particular a Geisa, pela realização dessa roda de conversa, desse debate. Cumprimentar individualmente todos aqueles que apresentarão suas considerações nessa manhã. e quero contar um pouco do como foi essa minha trajetória na abordagem desse tema que resultou na apresentação de um projeto de lei. Na verdade, eu me debrucei a partir dos eventos de Petrópolis, numa bibliografia, e percebi aí, era assim que eu queria começar essa fala, que há um retrato recente de desastre no Estado do Rio de Janeiro e que há uma existência exatamente de um componente que passa pela convergência entre a interação social e o ambiente. A outra questão que surgiu na leitura desse tema foi a questão do desenvolvimento econômico e social. E, a partir daí, a gente observa, sobretudo na década de 80, que persistiu durante muito tempo, a necessidade de investimentos federais no Estado do Rio de Janeiro, um momento de um desafio diante de uma estagnação econômica, e que isso, sem dúvida nenhuma, acabou interferindo na questão da habitação, o que nos mostrou que os censos realizados nos municípios que integram o Estado do Rio de Janeiro apontavam para uma precariedade da estrutura urbana. E, quando a gente volta no tempo e começa a olhar, ainda que de uma forma pontual, cada um desses eventos, a gente vai ver que, sobretudo do início desse século até o presente momento, a gente tem aí uma conjugação de chuvas e desabamentos que se notabilizaram em eventos que aconteceram de uma forma muito expressiva em algumas cidades, como Angra dos Reis, em 2002 e 2010, como no Morro do Bumba, na cidade de Iterói, em 2010, e também na região serrana, em 2011 e, mais recentemente, em 2022. Quando a gente jogar para Angra, em 2002, nós vamos ver que o episódio foi de fortes chuvas que acarretou um caos naquela cidade, que considerou a morte de 34 pessoas, dentre essas pessoas, seis crianças e 1.500 pessoas desabrigadas. Não obstante o episódio de 2002, Angra novamente é alcançada no Réveillon de 2010, e acho que ninguém vai tirar da sua memória o soterramento de uma pousada na enseada de Bananal que acarretou na cidade a morte de 53 pessoas. Então, a gente pode dizer que, num período curto de tempo, nós não tivemos a oportunidade de aprender com o que aconteceu em 2002 e, de alguma maneira, esses eventos se repercutem e se reproduzem no ano de 2010. E o ano de 2010 foi um ano muito duro para o estado do Rio de Janeiro. Como se não bastasse Angra, nós também tivemos o episódio do Morro do Bumba. E o Morro do Bumba está diretamente impactado por esse processo de urbanização. Era uma área sem interesse imobiliário, ela foi pouco priorizada para uso urbano, sem nenhum projeto de habitação de interesse social, uma população de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, que ocupa essa região e o seu entorno a partir de 1960. E o que é grave nessa constatação é que, entre 1970 e 1986, aquele território do Morro do Bumba foi um alojamento de lixo. Aquele território foi um vazadouro de lixo que, posteriormente, foi desativado. E, com essa desativação daquele espaço, surgiram, então, as primeiras moradias de alvenaria irregular em local que se apresentava um elevado declive. Foram construídas ali 300 residências que foram construídas acima de um depósito de lixo. Essa é a realidade daquela população, e essa realidade cruel não pode passar a desaperceber nem pelo poder público local ou estadual e muito menos pela sociedade. Então, na verdade, o que a gente tinha ali era um desastre anunciado. E, no Morro do Bumba, as chuvas intensas desencadearam um deslizamento e a existência de um vazadouro de lixo anterior acarretou uma explosão, em razão proveniente do lixo que ali estava aterrado. Há um número que não é um número concreto, mas se estima que de 50 a 166 pessoas morreram nesse episódio, 200 domicílios foram destruídos. E, ainda, no início de 2011, a gente teve a região serrana. E, quando olhamos para a região serrana, a gente tem que pensar que é uma área propícia para deslizamento, com uma preponderância de uma geografia de montanhas. Com certeza, os nossos pesquisadores vão ter comentários mais perfeitos e mais técnicos sobre isso. Mas uma geografia de montanha, aliada com uma área rica em geografia, as rochas com uma pequena camada de terra e um elevado índice de desmatamento. A região serrana, em 2012, 2011, em 24 horas, alcançou 400 milímetros de chuva em dois dias, entre os dias 11 e 12 de janeiro. Então, o episódio de 2011 se verificou também que, naquelas áreas, havia também a presença de população de baixo ou de tanto de baixo quanto de alto poder aquisitivo. E, para surpresa de muitos, havia, inclusive, equipamentos do poder público que estavam instalados em locais considerados de risco. Do 22.604 pessoas ficaram desalojadas, 8.795 pessoas ficaram desabrigadas e quase mil mortos, um total pontuando de 918 mortos nessa região. E os municípios mais afetados, sem dúvida nenhuma, foram Petrópolis, Nova Fiburgo e Teresópolis. Há uma pesquisa do IBGE que eu queria trazer que demonstra um recorte temporal entre os anos de 2011 e 2013, considerando três episódios, o deslizamento, as enxurradas e as enchentes. E, nesse período, nessa região, nós tivemos 4.969 deslizamentos, 191 inundações e 647 enchentes. E, ainda, já concluindo a região serrana, no ano de 2022, precisamente na cidade de Petrópolis, em três horas, nós tivemos 258,6 milímetros de chuva, e afetando 233 pessoas que vieram a falecer. Quando a gente compara os dados de 2011 com os dados de 2022, em 2022, 258 milímetros de chuva, em apenas três horas. Em 2011, 400 milímetros de chuva em 24 horas. Então, a dimensão do impacto de 2022 muito maior do que em 2011, mas as tristezas não foram suficientes para causar ensinamentos de 2011 na solução dos problemas de 2022. E, também, ainda, em abril de 2022, Angra assolada por fortes chuvas, com inúmeros desabrigados, 18 mortos, inclusive um menino de 11 anos. Já para a gente encerrar e falar pontualmente do nosso projeto, a gente verifica na análise das políticas públicas uma falta de planejamento urbano, uma falta de uma fiscalização das medidas de prevenção e até um processo de implementação de medidas de prevenção. A gente verifica uma ausência de gerenciamento de risco que leva à destruição, ao caos, a cada temporada de novas chuvas. E, ainda que a gente... E essa casa também, através da deputada Tia Ju, fez a apresentação de um outro projeto de lei criando uma subsecretaria, o fato é que não basta, com todo respeito a todos os entendimentos, não basta a criação de um órgão que possa gerenciar essas medidas que possam evitar as tragédias. Acho que o que a gente precisa, na verdade, é de um plano estratégico e daí por que o nosso PEG, que cria o Plano Integrado de Gestão de Riscos e Desastres no Estado do Rio de Janeiro. O que a gente pretende é estabelecer diretrizes, planejamento estratégico, programas e ações objetivas, criar índices mensuráveis sobre esses desastres, criar uma análise qualitativa e quantitativa e pensar, sobretudo, nas medidas de minimização dos riscos instalados e a prevenção de novos desastres. Acho que isso é fundamental se a gente quer, eventualmente, quer verdadeiramente entender que a quantidade de chuvas aliadas às construções irregulares, construções inadequadas, a ofensa às áreas de proteção ambiental que passam a ser ocupadas, a falta de estrutura de drenagem, o desmatamento generalizado, a conjugação de tudo isso só pode resultar efetivamente no que vem acontecendo, que são os desastres. E acho que a gente, quando olha para o passado e não aprende com o passado e mantém o presente, acho que a gente, na verdade, está convivendo com mortes anunciadas, de uma tragédia anunciada que pode e deve ser prevista e evitada. E, para terminar, pegando o gancho aqui naquilo que foi dito pela Geisa, eu quero apenas dizer que a ONU estabeleceu o dia 23 de março como o dia da meteorologia e, segundo a ONU, é preciso estabelecer uma meta que possa antecipar tempestades, ondas de calor, enchentes e secas. E, segundo a ONU, nos próximos cinco anos, todos deveriam, todos da Terra, deveriam estar protegidos por sistemas de alerta precoce contra o clima cada vez mais extremo e contra as mudanças climáticas. Então, há mudança climática, o clima, obrigatoriamente, deve fazer parte da agenda contemporânea e deve, sim, fazer parte da agenda política, daí porque é importante que essa casa se envolva nesse assunto. E, por fim, Geisa, acho que uma boa oportunidade exatamente a esse programa trazido aqui, ao Fogo de Desenvolvimento Estratégico, é lembrar aqui que, em novembro desse ano, o Egito, no Egito, a ONU vai fazer, e já o secretário nacional, António Guterres, já determinou que a gente tem aí que a Organização da Meteorologia Mundial possa liderar esforços para apresentar exatamente na próxima conferência do clima uma ação exatamente que pense em todas essas questões. Então, quem sabe o Fórum de Desenvolvimento Estratégico não possa se fazer presente e apresentar os estudos que foram desenvolvidos por essa casa legislativa. Obrigada pela oportunidade e espero poder ter contribuído com o papel da Assembleia Legislativa, não só em apresentação dos recursos, e faltou dizer que a Assembleia Legislativa destinou recursos financeiros a todos esses municípios que, no ano de 2022, foram acolhidos pelas tragédias climáticas, mas eu acho que, além desse papel do aporte financeiro, eu acho que a Assembleia Legislativa vem desenvolvendo o papel do estudo através do Fórum de Desenvolvimento Estratégico, mas também da legislação que possa contribuir de forma preventiva para esses desastros que são afetados pelo clima no nosso Estado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, deputada. Uma das coisas que a gente debateu nesse último encontro da Câmara de Desenvolvimento Sustentável foi justamente essa percepção que a senhora muito bem trouxe aqui de que muito pouco é feito para evitar. Que a prevenção é algo que a gente deixa abrir mão, às vezes, em momentos importantes que são de reorganização do território e de respostas mais efetivas. e hoje a gente está num processo em que a construção de cidades inteligentes, o uso das tecnologias permite que a gente possa também avançar nesse braço da prevenção, olhando o que a gente pode fazer e reordenar a partir desses estudos. Por isso é muito importante aqui a gente trazer a universidade para falar sobre esse tema, além, é claro, das instituições públicas que estão organizando esse cenário. Vou passar a palavra para a Verônica, que é a nossa próxima palestrante, que você vai falar sobre o projeto Proteger a Teresópolis, que nasceu justamente de uma resposta aos eventos que aconteceram em 2011. Verônica, seja muito bem-vinda. A gente já teve a oportunidade de falar sobre esse projeto no Rio em Foco, mas eu achei importante quando a gente começou a montar esse painel de saber como estão as coisas e, enfim, como é que foi também o trabalho de vocês nesse último evento no suporte à cidade próxima de vocês, que é Petrópolis. Então, acho que essa apresentação, como a Geisa trouxe, faz um gancho bastante claro com a fala da deputada Marta Rocha, que é a gente aprender com os eventos que a gente vivenciou na cidade. Então, esse projeto, Proteger Teresópolis, eu fiz uma apresentação curta, agradecer a presença aqui nesse painel para a gente dividir um pouco a experiência. Ele nasce em 2019 muito dessa preocupação em conjunto da universidade junto com a Secretaria de Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente, que na época estava sob o comando do Coronel Flávio Castro e hoje está sob o comando do Coronel Albert, que deu continuidade a esse projeto. Então, um pouco é trazer essa experiência do projeto Proteger Teresópolis, que iniciou em 2019. Então, efetivamente, a gente tem dois anos de trabalho de campo, que foi 19 e 21. Em 20, o projeto não teve atividade de campo, foi aquele primeiro ano da pandemia, ele pressupõe a visita dos estudantes aos domicílios, então ele ficou parado. Em 21, a gente retomou. Hoje, ele está a pleno vapor e a proposta é que em 23, a gente tenha mapeado todas as áreas de risco de Teresópolis. Então, essa é uma experiência de uma parceria da universidade. eu acho que isso é bacana de trazer, porque a gente caminhou aí esses anos e, ao meu ver, é uma experiência super reprodutível, do ponto de vista da parceria do poder público com a universidade. E o desenho do projeto, ele se concentrou na questão do diagnóstico. Então, a gente, de antemão, em conversa com a Defesa Civil, a ideia era a gente produzir um diagnóstico que pudesse atualizar o plano de contingência e fazer um plano personalizado, digamos assim, para cada comunidade e que a gente pudesse municiar o poder público de dados para a discussão de política habitacional, enfim, para direcionar uma série de políticas públicas para ter uma ideia. A gente tem um professor no nosso corpo docente que trabalhou muito da engenharia civil em todos esses eventos de desastre, ele trabalha no DRM e os últimos dados que a gente tinha atualizado eram de 2007, da região. A gente teve a catástrofe em 2011 e, ainda assim, a gente não tinha a atualização desses dados. Então, esse era um dos objetivos do projeto. Então, hoje, a gente tem os cursos, um grupo de cursos da área da saúde, medicina, enfermagem e psicologia, a engenharia civil, que é um curso importantíssimo nesse projeto e, no último ano, a gente teve a incorporação da arquitetura e urbanismo e do curso de direito. O que a gente tem produzido hoje nesse projeto? A lógica é, a gente tem um grupo de estudantes, geralmente, eles trabalham numa dupla, um estudante da saúde com um estudante da defesa civil. Eles visitam os domicílios e fazem e trazem as respostas de um questionário que a gente buscou trabalhar em cima de alguns dados com relação à família que habita o domicílio. Então, assim, existe nessa família algum componente que dificulte a evacuação dessa família rapidamente no momento que a sirene toca? Então, o que a gente levanta nesses domicílios? Eu tenho algum portador de transtorno mental? Eu tenho alguma família que tenha alguém com deficiência auditiva e, portanto, tenha dificuldade de ouvir a sirene? Eu tenho crianças pequenas? Eu tenho idosos? Eu tenho alguma pessoa com deficiência locomotora? Então, isso tudo foi criado um índice junto a professores e estudantes que a gente chamou de índice de vulnerabilidade para evacuação de emergência que vai dizer para a gente aquele domicílio qual que é o grau de dificuldade da pessoa evacuar no momento em que a sirene toca. E outros dados desse questionário possibilitam estruturar a gente construir um outro índice que também foi criado por esse grupo porque a ideia era um projeto de extensão mas, no fundo, ele ganhou vários componentes de pesquisa e inovação e a criação dos índices. Traz essa lógica de você pensar em cima dos dados e produzir algo novo e outro índice foi o índice de vulnerabilidade geoestrutural onde são analisados alguns elementos. A área teve histórico de deslizamento pregresso, existem trincas diagonais, por exemplo, que é um sinal de movimentação do solo. Então, uma série de dados que são atribuídos pesos e ele mostra qual é o índice daquele domicílio naquela região de sofrer algum escorregamento de massa e, então, ser atingido numa situação de chuva. Então, a partir desses dados foi se construindo um cadastro, isso hoje a universidade tem acesso e a defesa civil também e esse cadastro, como os estudantes visitam com o GPS, eles colhem os dados, marcam o ponto, isso gera, então, as coordenadas e todos esses índices são, então, georreferenciados em mapas. Então, a gente consegue olhar o grau de risco das famílias e dos domicílios dentro das comunidades. Assim, são vários dados, eu trouxe os que são mais importantes e um que chamou atenção também foi um questionamento que foi feito aos entrevistados assim, de 0 a 10, o que você faz quando a sirene na sua comunidade toca? Então, a gente quis mensurar um pouco o grau de confiança das pessoas que vivem nesses lugares nos sistemas de alerta. E, por fim, hoje a gente tem feito uma discussão bastante importante na universidade, aí o que eu acho mais legal, junto ao poder público, então, hoje existe um grupo onde eu tenho a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente, o prefeito participa em alguns momentos, o Ministério Público, que é o doutor Rafael Lemos, e a gente hoje tem um professor que é juiz federal, o professor Caio Taranto, que participa também como um orientador dos estudantes de direito nesse projeto, que é fazer uma discussão da regulação fundiária, da regularização fundiária. na primeira fase do projeto isso não existia e ele entra esse ano como uma percepção dos estudantes, que traziam, olha, a gente vai, faz os cadastros e quando a gente olha para cima tem uma plaquinha lá de vende o terreno, um terreno que foi invadido, enfim. Então, a gente faz um trabalho para municiar, para a gente tentar orientar a política habitacional, mas as pessoas continuam de uma forma irregular vendendo terrenos nessa área. E aí, a partir dessa sensibilização que os estudantes trouxeram, a gente pediu ao professor Caio que se juntasse ao projeto e fomentasse, então, essa discussão também que é muito importante. Uma vez resolvido o problema que não é fácil, não é uma coisa de curto prazo, mas como você também trabalha essa lógica da prevenção dessas áreas, de áreas que ainda não são ocupadas e se tornarem ocupadas. Aqui a gente tem as comunidades por onde o projeto já passou, já foram, até o final de 2021, a gente tinha 3.186 domicílios visitados, o que gerou o levantamento de dados de 9.377 moradores. Eu trouxe aí o corte do final de 2021, hoje a gente já tem um pouco mais, porque o projeto já reiniciou esse ano, mas a gente tem efetivamente oito comunidades fechadas. Pela velocidade do trabalho, o que a gente estima é que em 2023, a gente consiga ter mapeado todas as maiores áreas de risco da cidade. E aí eu trouxe o exemplo de uma comunidade com os mapas, com onde são as áreas efetivamente de risco e onde a gente vê nesse primeiro mapa que ele mostra a plotagem dos domicílios em função do índice de vulnerabilidade para evacuação de emergência, a gente vê esses pontinhos vermelhos como as casas, os domicílios onde a gente tem o maior risco das pessoas se mobilizarem no momento de emergência. Então, são as casas onde eu tenho, como eu disse, pessoas com transtorno mental, pessoas com dificuldade de mobilidade. Como esse dado é utilizado pela defesa civil? Nos simulados, no desenho do plano de contingência, a gente sabe que, por exemplo, o vizinho que mora num domicílio ali em Verdinho, onde eu tenho uma família mais jovem, ao sair, ele antes de sair ele presta o auxílio, então é uma base até para você construir um simulado nas comunidades personalizadas. Ele não só vai sair, como ele precisa ajudar ali aquela casa onde a gente tem um conjunto ali de vulnerabilidades que impedem a saída rápida desse morador. E no outro mapa, a gente vê então os pontinhos vermelhos como as áreas onde, os domicílios onde o risco estrutural e geológico é grande. Hoje a gente está numa fase dos estudantes fazerem a coleta também de solo para a gente fazer essa análise dessa vulnerabilidade do solo. Então, esse aqui é só o dado do questionamento da sirene, que eu acho que é uma coisa que chamou muita atenção, quando a gente pergunta o que o morador faz quando a sirene toca, a gente vê que 93% respondia que permanecia no domicílio, então, uma dificuldade de confiar na sirene e aí eles traziam às vezes chove pouco e aí a sirene toca, às vezes chove muito e a sirene não toca. A partir desse dado, a gente fez um trabalho nas comunidades de explicar a lógica, então, existe um acumulado de chuva, não é só a chuva na última hora ou nas últimas 24 horas, a defesa civil junto com os estudantes produziu um vídeo, a gente viralizou pelo WhatsApp, fez essas conversas, porque, de fato, você tem um sistema de segurança, mas as pessoas precisam entender como eles funcionam e confiar neles. Aqui eu tenho o grupo, aí bem no centro da foto, ao lado do coronel Albert, a gente tem o juiz, o doutor Caio Taranto, que é nosso professor também, que tem feito justamente, eu coloquei aí uns itens que têm sido discutidos por ele, junto com o Ministério Público, com a Prefeitura, que é justamente essa lógica da regulação fundiária, enfim, de como a gente trabalha essa lógica preventiva mesmo, então, os alunos fazendo essa discussão de dado, que é super importante, trazendo a pesquisa, trazendo a extensão, e aí, eu acho que, para a gente fechar, eu acho que é um exemplo de como a universidade, no caso aqui, a gente é uma fundação, então, o terceiro setor, enfim, pode estar aliado ao poder público, fazendo esse trabalho, hoje, a gente tem um feedback muito positivo, da Prefeitura, preocupada, não é um problema fácil de resolver, obviamente, mas de trabalhar a prevenção mesmo, para os estudantes, a gente traz essa lógica de desenvolvimento de competência e habilidades específicas da profissão, então, o engenheiro, a informação que passa pelo projeto, ele não é igual ao engenheiro que se forma sem ter essa vivência, o trabalho interprofissional, então, saúde, engenharia civil, direitos juntos, e o desdobramento, esse equipamento que eu coloquei aí, é algo bastante interessante, são essas estudantes que, ao fazer as visitas, elas detectaram uma casa de uma família de surdos, todos os componentes da família eram surdos, e elas vieram para o laboratório e desenvolveram esse equipamento, foi até o projeto de conclusão de curso delas, elas ganharam um prêmio aqui na Universidade de Inovação, que transformava o sinal sonoro da sirene em um estímulo visual, em uma luz que acendia dentro da casa, então, elas desenvolveram e levaram esse equipamento para a família, algo que as sensibilizou e elas, junto com os professores, conseguiram desenvolver essa tecnologia, então, é algo que os alunos têm uma animação muito grande de estar participando e vão construindo ferramentas aí que eu creio que o poder público sozinho tem mais dificuldade de produzir, então, acho que é um excelente exemplo de parceria, um projeto que anima todos aqui e que eu acho que é possível da gente estar compartilhando para que ele possa ser reproduzido em outras cidades, em especial em cidades da região serrana, porque o formulário, o questionário foi todo construído com base nas características da nossa região. E aí, eu finalizo agradecendo o convite, deixo o meu contato à disposição e fico à disposição ao final para os questionamentos. Obrigada, Geisa, pelo convite e a todos que estão participando. Obrigada, Verônica. Ontem, a gente teve uma audiência pública aqui na Cindoé Legislativa para falar sobre a criação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, uma das competências, uma das capacidades que o Rio reúne é justamente quantidade de universidades, centros de pesquisa, enfim, que se concentram aqui no nosso estado. E nessa ocasião foi falado também de um projeto da UFIS, os pesquisadores desenvolveram o sensor de baixo custo, o monitoramento de catástrofes que está sendo testado em Niterói também. Acho importante fazer também esse registro, porque ressalta a importância da universidade, da extensão universitária e da participação cidadã também para atuar, aprender como agir, que eu acho que a pergunta que fica sempre é como que nós como sociedade podemos nos somar aí na reação que possa de fato atender as demandas que surgem em um evento, em uma catástrofe como as que a gente viu recentemente acontecendo. Agora eu vou passar para a Regina Alvalar, já estamos conectadas novamente, seja muito bem-vinda, Regina, ela vai falar um pouquinho sobre como proceder e exatamente qual o trabalho do Semaden, explicar um pouco para a gente como é que esse sistema funciona. Eu gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade de estar compartilhando aqui, o tempo é muito curto, então não dá para trazer com muitos detalhes, mas tentar trazer um pouquinho um panorama de como nós atuamos num contexto mais nutricional. Bom, eu tentei trazer aqui um rápido panorama de como é que nós tratamos de gestão de riscos nesse contexto, então, de enfrentamento de eventos climáticos extremos. Só trouxe uma rápida, mas muito rápida contextualização, que essa questão da ocorrência dos desastres do mundo não é um tema novo, é um tema bastante antigo, a gente tem aqui uma figura que mostra sobretudo um crescimento desses eventos, sobretudo nas últimas décadas, a partir dos anos 80, uma pequena diminuição entre 94 e 98, mas, em linhas gerais, uma crescente tendência de aumento de eventos extremos e, consequentemente, de desastres no mundo como um todo, então, isso não é um problema só do Brasil. E tem um outro trabalho também bastante interessante feito por essa CRED, que é uma universidade, é um centro de pesquisas em epidemiologia de desastres do Escritório das Nações Unidas para Redução de Desastres, que traz um panorama dali do período de 98 a 2017 e aconteceram, eles trazem um compilado de vários desastres ocorridos no mundo, então, se restringe a um continente, a um país específico, mas há o globo como um todo, e do total de desastres que ocorreram ali no período de 98 a 2017, 91% são desastres relacionados à clima, então, a gente está irreputável que tem havido mais eventos extremos e, consequentemente, mais desastres no mundo. Com base até no que se sabia, há uma década atrás, o Semadém foi criado em 2011, logo depois do desastre que ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro e, naquele contexto, o que se procurou trazer para o Brasil, levando em conta a sua dimensão continental, as suas especificidades em termos de regiões e de microclimas e de estruturas de gestão meteorológica, hidrológica, foi, então, avançar. O Brasil começou de uma certa forma a tratar de uma forma mais sistematizada a temática de desastres e, em 2012, foi, então, o Semadém foi criado em julho de 2011. Em 2012, agosto de 2012, foi lançado o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, ali, cerçado em quatro pilares, quatro eixos que contemplavam, então, a questão de prevenção com obras estruturantes, mapeamento das áreas de riscos, há pouco a colega falou da importância relevante do mapeamento de áreas de riscos, monitoramento e alertas, e isso o Brasil, de fato, não tinha naquela época, que ficou, inclusive, monitoramento e alertas responsáveis por estruturação de uma rede de monitoramento ambiental com foco em desastres e, por fim, um outro eixo que era a resposta, socorro, assistência e reconstrução. Então, obras estruturantes já havia, na época, no Ministério da Cidade, uma também das áreas de risco que ficou, majoritariamente, no Brasil, sob a incumbência do Serviço Geológico Nacional, socorro, assistência e reconstrução com, então, o Ministério da Integração Nacional, hoje, o Ministério do Desenvolvimento Regional, e monitoramento de alertas no contexto de ciência e tecnologia. Bom, isso tudo foi estruturado levando em conta como é que era essa distribuição dos desastres no Brasil. Então, com base, inclusive, no que se sabia, no que se conhecia de desastres no país como um todo, inundações, enxurras e isolamentos eram responsáveis por 90% das ocorrências, sobretudo, na região sudeste do Brasil e 70% em termos nacionais. O maior número de fatalidades seriam uma sombra de dúvidas associadas a desastres de terra e a região sudeste do Brasil também, com a maior taxa de mortalidade em decorrência de desastres e isso era natural porque a região sudeste do Brasil também é a mais populada do território. Bom, então, se a Madem passou a atuar, eu não vou entrar em muito detalhe aqui em razão do tempo, mas eu trago um aspecto que é muito importante e que isso vem sendo reportado desde 2007, desculpe, desde 1997, desde os primeiros relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas alertando para a questão do aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos e, consequentemente, dos desastres. Isso tem sido, ao longo dos últimos vinte e tantos anos, vinte e cinco anos, sempre reforçado a cada relatório que sai do IPCC, isso entra como algo muito premente e não foi diferente, só tem sido cada vez mais e mais e mais alertado para o aumento desses eventos extremos. Bom, eu não vou detalhar aqui sobre essas figuras, mas o último relatório do IPCC, do grupo de trabalho, um, já alertava, então, que assim, olha, a gente já não fala mais que vão aumentar os extremos, né? Parecia sempre que era futuro, 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 não. Em 2021, isso veio muito forte, olha, as mudanças climáticas já estão afetando todas as regiões habitadas do planeta e a influência do homem está contribuindo ali para muitas das mudanças que a gente observa, tanto no tempo como nos extremos climáticos. E também uma ênfase muito grande, olha, para cada incremento do aquecimento global, as mudanças vão ficar maiores na temperatura média regional, nas chuvas e também no conteúdo de umidade no solo. Isso é todo o globo com base em resultados da ciência, então, não é achismo, não é, não, é com base em estudos feitos no contexto da ciência. Bom, essa também é uma figurinha que é bastante, poderia passar horas aqui, elucubrando sobre ela, né? Mas só destacar assim, que o número de regiões terrestres e costeiras, né? É na parte superior da figura e na parte de baixo estão as regiões do oceano aberto, né? Eles mostram, então, onde cada fator de impacto climático está sendo projetado e que vai mostrar aumento ou diminuição com alta confiabilidade ou média confiança. Então, isso aqui também é com base em resultados científicos, mas que essencialmente mostra, então, aumento de chuvas mais fortes, né? No meiozinho, ali onde está destacado, no polígono verde, mas a barrinha maior é que mostra justamente o aumento de precipitação, Chuvas mais intensas e de inundações, mas também aumento de deslizamentos de terra e na outra contraparte o aumento também de seca mais severa. Então, a gente não tem só o extremo de chuvas, mas tem também o outro extremo, né? do outro lado, que é realmente a escassez hídrica e a falta de chuvas que culminam em secas severas e que impactam também o nosso território como um todo. Bom, a gente, então, está vendo isso na realidade, né? Então, isso já não é mais, como eu disse, futuro, 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 mas é o nosso presente. Eu poderia passar aqui algum tempo discorrendo, né? Sobre as chuvas que culminaram em um conjunto bastante significativo de cidades da região do sul da Bahia, né? Que foi severamente impactada por chuvas ali em dezembro de 2021, chuvas também que impactaram a grande parte da região metropolitana do estado de Minas Gerais, chuva na região metropolitana de São Paulo, para citar chuvas nos extremos mais recentes. Mas vamos nos ater aqui ao que aconteceu então aí no Rio de Janeiro, né? Então, chuvas torrenciais 260 milímetros, é quem antecedeu, já abordou, falou os números um pouquinho mais precisos, 258, vírgula 4 milímetros de chuvas em 4 horas, foram 230 milímetros de chuvas em 3 horas, 775 descisamentos, 234 mortes, ainda tem 3 desaparecidos, chuvas novamente em março, 564 milímetros em 24 horas, 7 mortes, né? E aqui no Maquinha a gente dá um zoom para Petrópolis e um detalhe que chama muito a atenção é a chuva bastante concentrada, eu sei que estou muito em cima da hora, vou tentar passar muito rapidinho, vocês me derem mais 2, 3 minutos para concluir, só reportando, sim, esses extremos às vezes eles caem muito concentrados, o Paraty também, né? Angra dos Reis, mortes também, chuvas também bastante fortes e aqui nessa figura também era bastante importante ilustrar, né? Olha, em 48 horas, esses extremos significativos de chuvas varreu várias, várias cidades, não foi só Petrópolis, não foi só Angra dos Reis ou Paraty, ou, né? Mas também se estendeu para cidades, inclusive, aqui da Costa Verde pegando municípios do Estado de São Paulo, acumulados bastante acima dos valores médios conhecidos. Então, a gestão de riscos, ela, além daqueles eixos que eu falei, então, um dos eixos é monitoramento e alertas. E para monitoramento e alertas é fundamental a gente trabalhar considerando quatro pilares. Então, mapeamento das áreas de risco, saber onde que são as áreas de risco dentro dos municípios e no contexto de Brasil a gente tem mais de 50 mil áreas de risco que o Ciamadei monitora diariamente 24 horas por dia, sete dias por semana. Foi necessário estruturar uma rede de monitoramento ambiental específica, porque não adianta pegar o dado do Inemete para olhar onde que está chovendo, a gente saber onde que está chovendo, quanto está chovendo em cima das áreas de risco. É fundamental pesquisa e desenvolvimento tecnológico tecnológico e é crucial contar com equipe multidisciplinar para monitorar 24 horas por dia. Então, além de meteorologistas, a gente precisa essencialmente de profissionais da área de hidrologia, da área de geologia, da área de engenharia, das áreas sociais e, fundamentalmente, também conhecer a população exposta ao risco. e, no Brasil, a gente estima que tem mais de 10 milhões de pessoas vivendo nessas 50 mil áreas de riscos que o CEMADEI monitora diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estou quase já encerrando. Então, isso aqui é uma ideia das áreas de risco napeadas, elas não se distribuem, não é nem todo o município que é impactado. A rede observacional que é fundamental e ver esses dados em tempo real, então, é fundamental ter muita tecnologia para ir acompanhando esses dados em tempo real para emitir o alerta com a maior antecedência possível. Equipe interdisciplinar, como eu falei, a meteorologia é só um elemento que deflagra o desastre, não é? A gente precisa olhar e os alertas precisam ser alertas associadas a inundações enxurradas, enchentes e alertas de deslizamentos de terra, não é? Mas a gente precisa também incorporar a dimensão humana. Então, o CEMADEI monitora 24 horas, como eu falei, e fica então acompanhando. Então, aqui tem um panorama, por exemplo, do quantitativo de alertas emitidos no mês de fevereiro, e a gente também dissemina diariamente alertas de risco geohidrológico, que é uma previsão para as próximas 24 horas, que foi para o mês de fevereiro, similar para o mês de março, então, rotineiramente, a gente também vai acompanhando e checando com as ocorrências, então, não basta só emitir o alerta, a gente precisa avaliar se a tempestividade do alerta, se a área que foi realmente impactada é uma área mapeada, então, isso também é feito rotineiramente, e precisa caracterizar a população que vive nessas áreas de riscos. Então, desde 2013, a gente tem uma cooperação com a IBGE, e aí, aqui, só para dar um panorama, com base nos dados do censo sociodemográfico do último censo, que é o de 2010, aqui tem um panorama específico para a região metropolitana do Rio de Janeiro, então, o quantitativo de população em áreas de riscos, o quantitativo de domicílios em riscos, o número de crianças e idosos, que é a população mais vulnerável, homens e mulheres, as condições dos domicílios, isso aqui está contado para os oito municípios que foram avaliados na região metropolitana do Rio, em 786 áreas de riscos, a gente estima, com base no crescimento da população, que são em torno de 925 mil pessoas, fazendo só uma extrapolação, mas, crucialmente, a gente precisa, agora, e nós vamos atualizar isso, porque toda a metodologia que foi construída, ela vai poder ser atualizada, porque nós tivemos acesso aos dados mais refinados que o censo levanta, que é o dado de face de quadra, não é o dado de setor censitário, que esse sim é o que o DGE divulga, mas que não é tão detalhado, então, a partir agora de 1º de agosto, quando o censo for atualizado, o CEMADEM vai poder atualizar toda essa base de informação, então, a gente vai conhecer em muito detalhe esse aspecto da vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade social e associado também com as moradias, lembrando só que vulnerabilidade é um termo tão amplo e tão abrangente que a gente tem que pensar que tem que incorporar tudo, a vulnerabilidade física, a vulnerabilidade natural, a vulnerabilidade educacional, ecológica, institucional e por aí afora. Esse aqui também só mostra que a gente desenvolveu também um índice operacional de vulnerabilidade, então, para cada área de risco mapeada, aquelas praticamente 50 mil áreas de risco, a gente tem, inclusive, essa vulnerabilidade catalogada, digamos assim, em termos de severidade da vulnerabilidade, então, desde vulnerabilidade média, alta, muito alta, consequentemente, as defesas civis vão poder priorizar ações de resposta levando em conta este nível da vulnerabilidade. Muito obrigada, desculpe ter estapolado o tempo, eu não cobri aqui absolutamente 10% do que a gente faz, em termos de ser uma DEM nacional, mas eu gostaria de deixar um convite, nós fazemos todos os meses uma reunião que nós chamamos de reunião de avaliação e previsão de impactos extremos, focando não só essa questão dos desastres, mas também em outras atividades estratégicas para o Brasil, a próxima deve acontecer ali na primeira dezena do mês de maio e fica o convite ali no link para quem quiser assistir. A Fernanda Vicirine, a doutoranda, você vai falar sobre a pesquisa que ela está fazendo? Bom dia, gente. Bom dia, Fernanda. Vou compartilhar aqui a tela. Vou tentar otimizar um pouco o tempo, porque todos os palestrantes anteriores, tanto a deputada Marta Rocha, a professora Verônica e a diretora do CEMADEN Regina, já falaram muita coisa que eu já tinha colocado, então vou tentar focar no que elas, eles, não elas, na verdade, não comentaram. Eu vou trazer um pouquinho o papel da universidade na gestão de risco de desastre e focar na minha pesquisa que é automatização do sistema de alerta e no caso para o Rio de Janeiro através de sirentes. Esse daqui é um pouco o que eu vou falar, uma breve contextualização que eu vou passar mais rápido. O papel da universidade é a pesquisa e as considerações. A doutora Regina falou brilhantemente de toda essa parte inicial das emergências climáticas, os dados são muito parecidos. Acho que é importante a gente entender que existe essa relação complexa entre as mudanças climáticas e a cidade, uma vez que as cidades contribuem para o aumento da... dos eventos extremos e dessas alterações climáticas, ao mesmo tempo em que ela também sofre com esses impactos. Então, nós temos que trabalhar sempre elas dentro de um mesmo contexto. Aqui também são dados muito próximos do que a doutora Regina trouxe, que há um aumento considerável nas décadas em relação aos eventos extremos, principalmente hidrometeorológicos, numa atualização dos dados da Organização Mundial de Meteorologia de 2021. e também a gente não tem como mais tratar um evento extremo como um único, ou só de origem meteorológica, ou só de origem hidrológica, porque eles trazem novos perigos e o efeito em cascato em que a cidade sofre um colapso e sim, traz justamente essa complexidade entre a tal gestão de risco de desastres. Esse tópico aqui eu vou falar um pouquinho mais com calma que eu trago as três principais agendas internacionais em relação à redução de risco de desastres. A primeira que a gente tem que falar são as ações de Sendai, que são propriamente ditas para redução de desastres. ela inclui, tem uma relevância muito grande, que a agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável, ela inclui as metas e ações que estão dentro do Quad Sendai e também a relação forte em relação ao Acordo de Paris, que reconhece essa relação estreita entre a ação climática e o desenvolvimento sustentável. E uma vez também que a mudança climática aumenta, ela potencializa os possíveis riscos que o nosso solar, as cidades e o mundo como um todo. Dentro da gestão de risco de desastres, a divisão é muito próxima do que também a Regina trouxe. A gente divide a gestão de risco de desastres em prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação aos desastres. E eu trouxe também uma lista de metas, de ações que devem ser feitas em cada etapa dela. Vou destacar aqui, na etapa de prevenção, essa definição dos protocolos de emissão de alerta, essa necessidade de conhecer e estudar os dados históricos, os eventos históricos, para que assim a gente consiga agir e fazer programas e ações voltadas para mitigação e preparação a um possível desastre. E aí vem tanto a ter, como a gente já tem no Brasil, o monitoramento ideometeológico dos eventos em tempo real e a emissão desses avisos e alertas cada vez mais difundidos. Acredito que quem comentou isso foi também a professora Verônica, de expandir a quantidade de sistema de alerta em todo o país. Dentro do papel da União, a gente tem que pensar que a implementação da gestão de risco de desastre, ela requer mais políticas e mais ações articuladas entre todos os setores da sociedade, evidenciando as universidades, também gestores públicos, a sociedade civil organizada e a própria população de risco que está inserida em um local de risco e encontra-se mais vulnerável. E o papel da universidade é justamente divulgar e incentivar ensinos, pesquisas, extensão, toda nessa gestão, nesse processo de mudança da sociedade, principalmente a população em área de risco. Ter essa interação orgânica é fundamental em relação ao que é dito pela ciência, o que nós estudamos, o que nós pesquisamos e levar essa informação para a sociedade civil para que ela entenda. E a professora Verônica foi brilhante no projeto que ela faz e me chamou muito a atenção o índice que foi gerado a partir do momento do que a população faz quando toca a sirene. Então, a gente precisa realmente pensar num contexto muito mais amplo e não apenas talvez só no monitoramento ou só no uso e ocupação do solo, na evacuação das pessoas. O sistema de alerta ele é global, a gestão de risco de desastres ela é muito ampla e precisa sim desses inúmeros atores para que seja realmente efetiva uma política pública. Dentro dos instrumentos que traz a Lei de 1608 que foi a que implementou a gestão de risco de desastres aqui no Brasil, ela é até anterior para os acordos internacionais, eu evidencio aqui as funções semelhantes entre a gestão de risco e as universidades destacando principalmente o desenvolvimento de pesquisas e a proposição de novas metodologias e novos modelos para que a gente consiga chegar a uma redução de desastres efetivamente. Agora eu trago um recorte da minha pesquisa mais efetivamente que é justamente propor um modelo de automatização do sistema de alerta hidrometeorológico para redução de desastres. Dentro dessas novas tecnologias emergentes eu estou selecionando o aprendizado de máquina que é o Machine Learning mas conhecido como Machine Learning para desenvolver um produto principalmente voltado para os municípios para que eles tenham autonomia e consigam aumentar essa eficiência tanto na etapa de monitoramento biológico assim como no acionamento das sirenes para que esses acionamentos sejam mais eficazes. Aqui é um diagnóstico um panorama geral que a doutora Regina também já trouxe muito mais específico mas eu dividi o estado do Rio de Janeiro nas regiões hidrográficas como é dividido hoje pelo INEA pelo Instituto Estadual do Ambiente e a gente dentro do sistema de informações sobre desastres do S2ID do Ministério de Desenvolvimento Regional a gente consegue ter a quantificação das decretações de estados calamidade pública e situação de emergência que estão inseridas dentro desse sistema que aconteceram isso acredito que o Coronel Antony também vá falar e pode falar muito melhor do que eu e aqui a gente consegue ter um diagnóstico em que para os eventos ideológicos estou falando de inundações e enxurradas principalmente a região norte-noroeste do estado do Rio de Janeiro é que mais sofre a gente tem ali destacado por bacia o Paraíba do Sul e Barra do Piraí com a quantidade de ocorrências que tiveram desde 97 até 2021 Petrópolis com 23 ocorrências de decretações São Fidelis na região hidrográfica de Dois Rios Campos e Bom Jesus de Tabapuana Bom Jesus de Tabapuana é o município que mais sofre com inundações no estado do Rio de Janeiro na região hidrográfica de Lagoas de São João e Macaia Silva Jardim também tem relevância nesse aspecto dentro da região hidrográfica da Guanabara do que de Caxias e São Gonçalo e na Costa Verde Agra dos Reis e na Bacia do Guandu Mangarativa isso é só um panorama para a gente entender em termos de fenômenos hidrológicos inundações e esturradas que mais sofrem no estado do Rio de Janeiro e aí a gente traz todo esse monitoramento como a doutora Regina também comentou as estações elas precisam ser telemétricas elas precisam dar dados subdiários porque dados muito intervalos muito altos não são capazes de deflagrar o evento climático e hidroclimático e aqui a gente vê até um antagonismo em relação às regiões que mais são incluindo inundações e aonde as regiões estão mais concentradas as estações de monitoramento a gente vê uma aglomeração muito grande em relação às estações na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro enquanto a região norte-noroeste quase não tem estações de monitoramento além disso também os pontos vermelhos eu destaco as sirenes que existem hoje no estado do Rio de Janeiro são aproximadamente 900 estações de monitoramento no estado e 230 sirenes essas 230 sirenes elas estão dispostas em apenas 16 municípios do estado do Rio de Janeiro e aqui eu trago os órgãos que também realizam monitoramento no estado tem o centro nacional de monitoramento de alerta de desastres representado hoje pela doutora Regina o centro estadual de monitoramento de alerta de desastres também representado pelo coronel Anto e o instituto estadual do ambiente que existe um sistema específico para controle de cheias que é o alerta de cheias que também apresentam dados em tempo real e subdiários que são fundamentais para a realização do monitoramento além disso tem a agência nacional de águas e o instituto nacional de meteorologia que já foi comentado eles apresentam dados de monitoramento horário ou às vezes até intervalos maiores e também no estado do Rio de Janeiro a gente tem a rede própria da cidade do Rio de Janeiro e o município de Niterói agora um pouco já da proposta metodológica da minha pesquisa que é a automatização desse sistema de monitoramento para emissão de alerta aplicado ao aprendizado de máquina o aprendizado de máquina ele tem essas quatro principais funções com os dados de entrada o pré-processamento os treinamentos e a saída dentro dos dados de entrada eu vou trabalhar com chuva nível vazão imagens de radar imagens satélites ocorrências ou até outros dados que sejam necessários o pré-processamento ele trata das análises estatísticas do preenchimento de dados dessas dessas estações para que eu tenha um dado de entrada muito bem analisado e poder assim realizar os testes de treinamento e teste para chegar a uma a uma resposta neural em relação aos eventos com maior ocorrência ai desculpa e aí os dados de saída eu vou ter esses dados tratados eu vou conseguir definir os eventos críticos traçando protocolos de emissão de alerta e mudança de estágios para o monitoramento e uma melhoria nessa previsão e precisão dos alertas aqui é só um exemplo da etapa inicial em que eu seleciono a chuva para definir quais são as maiores intensidades de chuvas em uma determinada estação fluviométrica se tiver dados de nível também elas funcionam as estações do INEA normalmente elas apresentam dados de chuva e dados de nível do rio então eu consigo já fazer uma breve filtragem mais relevantes com maior intensidade de chuva e assim começar a trabalhar os dados uma vez definidos esses dados eu consigo a partir dos dados históricos definir esses protocolos a partir do termo de referência do tempo de recorrência em relação a cada chuva que foi que foi ocasionada passa-se por todas as etapas de monitoramento desde a previsão meteorológica até o acompanhamento da avaliação da hidrometeorologia em conjunto como o CEMADEM faz hoje tanto o CEMADEM nacional quanto o estadual e os protocolos de mobilização e desmobilização social através dos sirenes principalmente da população de risco aqui a gente consegue fazer o acompanhamento a partir dos acumulados de chuva e conforme ela vai ultrapassando esses limites eu consigo emitir alertas à população para que eles se tornem mais eficazes isso foi realmente só um recorte do que está sendo feito e aqui eu pego as considerações de que o sistema de alerta ele está aí para contribuir para uma mudança comportamental e cultural da população em área de risco e nós devemos ter uma perspectiva uma percepção sistêmica em relação à gestão de risco de desastre para que esse meio complexo seja desmembrado e cada vez mais propor melhores ações para que haja essa mudança cultural e que a pessoa possa sair de casa quando a sirene tocar e cabe à universidade diminuir essas potencialidades através de pesquisas estudos enfim e reduzir a vulnerabilidade e tratar a gestão de risco como ela deve mais uma vez agradeço a LERJ a UERJ o Departamento de Higiene Ambiental e a GridLab que é a empresa que eu trabalho hoje também que incentiva a pesquisa obrigada obrigada Fernanda eu vou passar a palavra à deputada Marca Rocha eu quero inicialmente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa roda de conversa quero muito agradecer aos ensinamentos que eu vi hoje tanto da professora Verônica da professora Fernanda e da doutora Regina e ficou muito claro para mim sabe Geisa que a gente tem que pensar nesse aspecto preventivo na estruturação dos equipamentos na qualificação do nosso pessoal técnico no planejamento e me chamou muita atenção os dados trazidos tanto pela doutora Regina quanto pela professora Fernanda que dão conta da magnitude das pessoas diretamente atingidas se a gente pensar que o estado do Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes e pensar que a região metropolitana e que 15 municípios impactam diretamente 925 mil pessoas a gente pode pensar que nós estamos chegando aí a quase 10% dessa população então esse dado ele é um dado concreto é um dado real e que demonstra a magnitude do nosso problema e quando a professora Fernanda e a própria doutora Regina colocou as cidades além daquelas que eu citei aqui eu queria conjugar que esse último mapa apresentado pela professora Fernanda que nos mostra a morte do noroeste e a gente a própria Baixada Fluminense a gente também pode aglutinar as ações de apoio financeiro feitas pela Alerja a esses municípios que foram pontuados nesse trabalho deixar nosso abraço aqui para a doutora Verônica que faz um trabalho belíssimo acho que conjugar a universidade mundo acadêmico e os alunos eu acho que é fundamental parabéns aí por essa iniciativa e pedir desculpas ao coronel Alexander que não vou poder ouvi-lo mas vou assistir depois novamente pelo Youtube Obrigada deputada pela presença participação no evento dando sequência aqui ao nosso encontro eu passo a palavra ao tenente coronel Antony Barreira para falar um pouco desses últimos acontecimentos das ações implantadas e desse trabalho também de prevenção da importância disso e da atuação da defesa civil Bom dia eu vou estar compartilhando agora a tela um abraço para a nossa excelência deputada que não pôde continuar mas eu vou deixar o recado no vídeo que vai ter sido gravado no Youtube e aí ela pode acompanhar depois para complementar o que já foi dito eu sou o tenente coronel Antony hoje estou como diretor do CEMADEN RJ o centro estadual de monitoramento alerta de desastres naturais é um até um ótimo estar aqui presente com a Regina que a gente sempre está junto todo mês na nossa reunião a Fernanda também que é uma colega muito próxima meu e inclusive a Fernanda foi membro do CEMADEN RJ por muitos anos na nossa inauguração e agora está aí apresentando um trabalho belíssimo obrigado pela pela apresentação então assim para explicar porque foi falado do CEMADEN nacional a Fernanda deu uma pincelada sobre o CEMADEN RJ e a gente tem um problema sério que muitas vezes confundem o CEMADEN RJ como se fosse um braço do CEMADEN nacional e a gente tem a diferença dos entes federativos então somos independentes não temos nenhuma questão de ser uma filial do CEMADEN nacional como confundem muitas das vezes e nosso trabalho é complementar em conjunto então sempre trabalhando de forma conjunta com o CEMADEN nacional para complementar as ações no estado do Rio de Janeiro o CEMADEN RJ que foi criado em 2013 para justamente realizar monitoramento meteorológico hidrológico e geológico de forma permanente igual o CEMADEN nacional só que a gente tem um foco apenas para o estado do Rio de Janeiro e para as suas bordas para toda a questão das fronteiras do estado porque geralmente como a gente teve lá e a Regina explicou o acidente que ocasionou lá em Angra e Paraty também aconteceu em São Paulo e a gente conseguiu ver essa aproximação vindo de São Paulo para depois atingir o estado do Rio de Janeiro isso acontece também com Minas e em outros eventos então o CEMADEN RJ ele é baseado na lei federal 12.608 que já foi citado no nosso decreto estadual 46.935 de 2020 e dentro das ações do Marco de Sendai na prioridade 1 e 2 que Fernanda também já citou e nos objetivos de desenvolvimento sustentável 11 e 13 dentro da lei federal ela estabelece lá no artigo 7 no inciso 5 que compete aos estados a realizar o monitoramento meteorológico hidrológico e geológico em articulação com a União e com os municípios e é essa a função do CEMADEN RJ dentro das competências estaduais dentro do decreto estadual ele ainda complementa dizendo que a gente tem que ter um caráter permanente e também tem que ser nas suas questões limítrofes do estado complementando o que a gente falou da lei federal e da questão da missão do CEMADEN RJ dentro do objetivo de desenvolvimento sustentável no 11 que é o das cidades e as comunidades resilientes sustentáveis a gente trabalha justamente em aprimorar e entender o risco desastre dessas comunidades atingidas que foi muito bem explicada pela Verônica que é um problema que a gente tem muito grande no nosso acionamento de serenes que é a comunidade a população entender da real necessidade de quando a gente aciona a serene quando a gente avisa tem um alerta quando chega um alerta do CEMADEN nacional ou quando chega um alerta nosso do CEMADEN RJ é a população ter esse preparo essa percepção de risco da necessidade de atender ao alerta e dentro do item desenvolvimento sustentável 13 as mudanças climáticas que foi muito citada pela nossa deputada e que a gente está sempre voltado justamente cumprindo aquela questão que o o o ODS 13 fala de tal monitoramento constante permanente que o CEMADEN RJ faz dentro do estado do Rio de Janeiro e dentro do marco de Sendai a gente entendeu os riscos de desastres e melhorar a governança e a manutenção desses riscos de desastres dentro do nosso estado bom a Fernanda mostrou a divisão do estado pelas bacias hidrográficas hoje nós trabalhamos também com essa divisão o CEMADEN RJ e a Defesa Civil Estadual a gente trabalha também com as divisões das regionais de Defesa Civil pelas bacias hidrográficas sendo que a gente tem algumas bacias que são subdivididas por conta das questões populacionais também da vulnerabilidade social que existe nessas áreas então ela precisa ser mais focada e para a gente entender o fluxo de monitoramento do CEMADEN RJ eu apresento para vocês uma amostra de como que é feito então o CEMADEN RJ ele envia mensagens para o Centro Estadual de Gerenciamento de Desastro que é o CESTAD e para as regionais e essas regionais vão difundir essa informação gerada pelo CEMADEN RJ para os municípios para as as CONDECs que são as coordenadorias municipais de Defesa Civil de forma de backup nós também enviamos através da nossa rede do monitoramento do CEDEC diretamente para os municípios para os outros órgãos da Secretaria de Estado e do Sistema Estadual de Defesa Civil e alguns parceiros como por exemplo o CEMADEN Nacional o INEA o IMET e outros órgãos que participam da nossa rede estadual de monitoramento além disso nós temos envio do SMS para 29 municípios que se não são não autônomos ou seja eles não tem o envio automático pela Defesa Civil Municipal nós o Estado que enviamos e a recomendação de mobilização de SIREN nos 13 municípios não autônomos só para a gente entender em números no ano 2021 o CEMADEN RJ emitiu um total de 6.968 envios de mensagens sendo desses avisos de mensagens nossos geralmente são alertas 2.603 avisos hidrológicos ou seja alertas hidrológicos dentro do nosso Estado e 1.087 alertas geológicas para o nosso Estado além disso a gente enviou 2.746 SMS pelo sistema IDAP a gente vê o volume de monitoramento e de trabalho que é feito para o Estado do Rio de Janeiro e lembrando que é um dado até do IDAP do sistema de envio de alertas por SMS que o Estado do Rio de Janeiro está em segundo lugar no envio de mensagens no Brasil sendo que o primeiro é São Paulo sendo que São Paulo tem 645 municípios enquanto o Rio de Janeiro tem 92 então é uma diferença muito grande também na população e o Rio de Janeiro está bem avançado em relação a isso dos envios dos alertas para todo o território fluminense lembrando que como foi mostrado pela Regina a região sudeste é a mais atingida por desastre então a gente tem realmente um volume muito maior de envios de avisos para monitorar essa região aí eu também mostro a questão dos municípios autônomos e os municípios autônomos ou seja que tem os municípios que enviam eles mandaram 4.800 mensais no ano passado e a gente mandou 2.700 para os 29 municípios não autônomos e aí o sermante como a gente falou é monitoramento meteorológico hidrológico e geológico nós dividimos nossas equipes em três a primeira equipe meteorologia fazendo nossa previsão do tempo diariamente para todo o estado de janeiro dentro das regiões de defesa civil que a gente definiu essas previsões estão nas nossas mídias sociais são enviadas para os municípios para os 92 municípios e são postas em público no contingência verão que é o site nosso do plano de verão que funciona apesar de ser plano verão mas ele funciona o ano inteiro então assim é difundido para todos os municípios do estado esse monitoramento todos os dias além disso quando a gente tem casos excepcionais meteorológicos como a Regina falou que são o gatilho do aprimoramento do monitoramento a gente tem os avisos meteorológicos esse aviso é o inicial o pontapé inicial do monitoramento mais forte do monitoramento mais preciso quando a gente vê a aproximação de um fenômeno acontecendo no estado do Rio de Janeiro e esse aviso geralmente eles são emitidos para todas as defesas civil municipais são também colocadas nas nossas redes sociais e são enviadas SMS para os municípios não autônomos e a gente recomenda os municípios autônomos a enviar SMS também para a população avisando alertando a população desse aviso meteorológico durante o monitoramento pesado nós temos o informativo meteorológico que vai dar o cenário atual a previsão para as próximas horas e sempre vai junto as imagens de radar dos três radares que nós temos no estado do Rio de Janeiro para melhorar perdão os quatro radares do estado do Rio de Janeiro é porque do INEA são dois na verdade para a gente poder informar essa aproximação da frente que esteja chegando e como está o cenário atual para os 92 municípios nós temos também o nosso mapa interativo que é um produto fornecido para os 92 municípios onde a gente tem toda nossa rede observacional cabe ressaltar que essa rede observacional hoje ela é espalhada em todo o estado do Rio de Janeiro nós temos 467 estações plurveométricas espalhadas pelo estado onde está presente dentro do nosso mapa interativo do CEMADRJ da nossa rede observacional sendo que desses 467 252 são do CEMADRJ 108 do INEA 30 da Profeitura de Niterói 7 de Angra e 70 da rede própria do CEMADRJ sendo que o nosso da rede própria todos os nossos gluviômetros ficam em áreas de risco ficam dentro de áreas de risco que estão presentes também a nossa estação de alerta e alarme que são as sirenes além disso nós temos a participação também da rede do alerta rio com 33 pluviômetros e 83 pluviômetros do sistema de sirene do Rio de Janeiro que não estão dentro do mapa interativo mas nós utilizamos como rede observacional também não estão ali porque é um volume muito grande de estações para apenas a cidade de Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio já faz isso através do Corri ou seja nós temos 583 pluviômetros ativos no estado hoje do Rio de Janeiro é uma rede observacional muito grande pelo território do Rio de Janeiro em relação ao resto do Brasil é uma rede bem robusta mas ainda merece uma expansão principalmente como a Fernanda falou no norte noroeste que a gente ainda tem uma rede observacional ainda não vou ser deficitária mas que poderia ser maior a gente consegue observar o norte noroeste mas poderia observar de forma mais precisa igual a gente tem na região mais metropolitana do estado e esse monitoramento nosso a gente faz baseado na classificação do COBRAD do código brasileiro como naturais e aí eu mostro para vocês uma imagem logo de cara do norte noroeste que a Fernanda citou todas essas imagens que vocês estão vendo com exceção do que tem o maquinário que é da Serrana todos os outros são do norte noroeste para vocês entenderem que o norte noroeste também acontece e é cometido por desastre igual o resto do estado mas a gente às vezes não tem essa proporção do que é isso e essa imagem impacta muito quando a gente vê toda a área do norte noroeste inundado por conta de chuvas que não foram originadas no estado do Rio de Janeiro que são chuvas originadas no estado de Minas Gerais e aí esses desastres hidrológicos o Semadem faz o monitoramento 24 horas por dia a gente vê as imagens também de Petrópolis e de Angra Paraty dessas últimas chuvas e a nossa equipe de meteorologia do Semadem e RJ faz através da análise da nossa tabela de risco Fernando obrigado participou também da confecção dessa tabela no passado hoje em dia a gente já está aprimorando então vai do muito baixo ao muito alto e dentro de cada graduação dessas de cores e de risco nós temos efeitos esperados e gatilhos de índices pluviométricos que vão gerar esses avisos de risco hidrológico além disso nós temos o mapa de risco hidrológico que são emitidos pela equipe de hidrologia e você pode acompanhar tanto o hidrológico quanto o geológico no nosso plano de contingência verão vai estar lá 24 horas por dia disponível para a população em geral o nosso mapa interativo a gente utiliza a gente utiliza também os dados da INEA igual a Fernanda colocou só que dentro da nossa rede níveis de rios a gente utiliza a rede do CPRM para fazer o controle de algumas bacias hidrografas como a do Pomba e de Muriaé que vem de Minas Gerais por isso que a gente tem que fazer assim aí é o exemplo do nosso monitoramento hidrológico nessas áreas onde a gente emite para a população principalmente para as defesas civis municipais só para ter noção foram 34 notas informativas de geologia no último evento que teve em 2011 lá em fevereiro de 2011 2021 desastres geológicos nós temos aí também infelizmente imagens de Anga Paraty e agora de Petrópolis também nesses últimos eventos que nós tivemos para a gente entender o impacto que é e a nossa equipe de geologia faz esse controle também através da tabela de riscos além disso o uso das cartas de suscetibilidade CPRM e das cartas de risco iminente do DRM nossos avisos também estão disponíveis lá no painel de monitoramento pelo Continência Verão nós também geramos o mapa de risco geológico notas informativas geológicas e aí vem a parte de recomendação de mobilização que foi citada pela Verônica onde nós temos a recomendação de mobilização baseado em gatilhos são quatro gatilhos então não é só pela chuva forte Verônica falou isso e é importante a população entender que não é só chuva forte é o acumulado que nós temos em 30 dias é o acumulado que nós temos em 96 horas é o acumulado que nós temos em 24 horas às vezes está chovendo fraco mas a sirene toca porque já tem um índice de pluviométrico ou seja o solo já está encharcado já tem um risco muito alto de ter um deslizamento de terra e gerar desastre e morte e aí para isso o CIMADERJ faz a emissão das recomendações de mobilização para esses municípios não autônomos como é o caso de Terezópolis que ela falou nós emitimos a recomendação de mobilização e aí vai o município fazer a mobilização o que é mobilização? é justamente o toque para a pessoa sair da sua casa e procurar o ponto de apoio dentro desse protocolo do acionamento do sistema de sirenes como eu mostrei a tabela a gente tem a mensagem que a Senaí ainda vai falar que há risco de desamenaça a área e para os moradores se dirigirem aos locais seguros e aos pontos de apoio essa sugestão de desligamento desse protocolo também é justamente por causa disso porque você não pode simplesmente parou de chover eu vou desligar não, o solo continua encharcado e precisa de um tempo então a gente tem um gatilho para poder fazer essa desmobilização e para fazer isso para desligar o alerta sonoro não é nem para a pessoa voltar para a sua residência para voltar para a sua residência a gente já vai ter outro protocolo que é justamente a desmobilização ou seja dizer para a produção que ela pode sair do ponto de apoio e retornar com segurança para a sua casa e aí isso gera uma matriz de responsabilidade e atividade entre o órgão estadual que é o CMA DRJ e as defesas civis municipais onde cabe ao Estado e ao CMA DRJ fazer o monitoramento emitir o aviso de risco alto e a recomendação de mobilização e cabe a defesa civil municipal ao ente municipal como está definindo a 12.608 em mobilizar ou seja fazer o toque o acionamento da CNN em desligar e desmobilizar e quando a gente fala em mobilizar a gente fala em abrir pontos de apoio direcionar a população nas rotas de fuga e aí o que é importantíssimo esse trabalho que a Verônica passou que a população entender o que é essa rota de fuga o que é esse deslocamento a defesa civil municipal manter esse mapa de rota de fuga atualizado sabendo quais são as pessoas que têm dificuldade para fazer seu deslocamento essas pessoas têm que se deslocar muitas vezes elas têm que carregar o seu remédio se tiver um remédio controlado um documento básico ou aquele que tem um problema auditivo tem que ter um acompanhamento especial então a defesa civil municipal tem que ter esse trabalho dos planos municipais de redução de risco do desastre feito para que isso funcione esse nosso monitoramento seja efetivo para que não adianta a gente só monitorar se não tiver as outras ações pós monitoramento as ações preparativas como o Fernando falou nós fazemos também o estudo e aí a gente faz todo mês lá né Regina com o CMAD Nacional os estudos dos impactos dos desastres que aconteceram tanto com o CMAD Nacional quanto os nossos estudos internos do CMAD RJ mas a gente precisa das ações preparativas do pós quando acontece o impacto é um exemplo do nosso sistema remoto de alerta alarme a Fernanda já tinha mostrado umas fotos já tinha já adiantado eu estou mostrando como é que é o nosso sistema e aí para vocês entenderem no mapa onde tem um pluviômetro nós temos a estação ou seja as estações estão sempre dentro de áreas de abrangência dos pluviômetros ou seja ela nunca a estação de alerta alarme sonora nunca está solta sozinha ela sempre tem uma área de abrangência de um pluviômetro para poder ver se aquela área realmente está sendo atingida uma área de risco a distribuição das 202 sirenes que nós temos pelo Estado hoje nosso painel de monitoramento que vai dar também como a gente falou já várias vezes um mapa interativo mostrando na tonalidade quando é chuva fraca quando é chuva moderada quando é chuva forte quando é chuva muito forte de forma que alerte a população e aos órgãos municipais de produção de defesa civil nosso principal cliente uma tabela de acumulados para poder acompanhar a nossa rede própria do CEMADERJ e os nossos avisos de risco geológico e hidrológico para que o município possa acompanhar esse painel de monitoramento ele atualiza de minuto em minuto a pessoa não tem que ficar chamando carregando de novo ela é responsiva é uma ferramenta nova inovadora justamente para isso e outra atividade que o CEMADERJ faz como a gente fez lá em Petrópolis a gente pegou as imagens através do consórcio da defesa civil nacional do desastre charter a gente pegou as imagens de satélite do dia seguinte do desastre e plotou para as equipes do corpo de bombeiros as áreas atingidas e quais eram a quantidade de residências que tinham naquela área atingida qual era a abrangência ali naquela seta branca no mato principal é justamente mostrando a gente tem a nossa serene e a abrangência da nossa serene para a área e que ela realmente tocou no dia e no horário além disso a gente mantém durante o monitoramento da ocorrência quando a gente tem o impacto em si do desastre a gente mantém também todos os gabinetes de crise que são criados um exemplo de Petrópolis de Paraty de Angra a gente mantém essas equipes que estão nos gabinetes de crise atualizadas em tempo real de 3 em 3 horas o monitoramento no casting dizendo como é que está as condições de tempo até mesmo para essas equipes poderem trabalhar em campo como a gente tem feito atualmente em Angra com a equipe que está fazendo a busca ainda pelos corpos que estão desaparecidos ainda então a gente tem feito sempre mantendo a atualização desse monitoramento para eles para que a equipe possa trabalhar também de forma segura e a gente possa ter um trabalho conjunto integrado entre a defesa civil estadual entre o corpo de bombeiros e os órgãos municipais vocacionados a resposta de desastres todos os nossos dados estão disponíveis nas nossas mídias redes sociais e muito obrigado pelo trabalho a gente tem que realmente trabalhar esse monitoramento porque se a gente não mudar essa forma de ação no nosso planeta a gente infelizmente vai cessar o nosso planeta então a gente está sempre no CEMADRJ 24 horas por dia minha equipe está uma equipe maravilhosa profissionais maravilhosos que estão sempre lá com esforço sobre-humano seja dia seja noite de madrugada sempre final de semana feriado eles estão sempre lá com esforço uma equipe super coesa que está de parabéns por tudo que eles fizeram nesses últimos meses que foi um trabalho muito árduo muito difícil e muito obrigado a Leste na oportunidade de a gente mostrar esse trabalho que a gente faz diuturnamente em prol dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro lembrando que o CEMADRJ é o único órgão único centro de monitoramento estadual do Brasil a gente só vai ter o CEMADRJ nacional a nível federal e o órgão de monitoramento específico para o monitoramento do Rio de Janeiro é o único até mesmo por conta de tudo aquilo que a deputada nos mostrou dos desastres recorrentes que nós temos muito obrigado obrigado agora nesse momento eu peço para os demais membros daqui presentes da Câmara Setorial Desenvolvimento Sustentável que quiserem abrir a sua câmera e se inscrever aqui pelo chat se quiserem fazer perguntas enfim interagir com os nossos panelistas tem uma pergunta aqui que está no Youtube do Diogo Rosas sobre o painel de monitoramento o senhor mostrou ali rapidamente ele queria saber se é aberto ao público se é possível acessar esses dados o painel de monitoramento com todas as informações ele é aberto para as defesas civis municipais para os órgãos de proteção da defesa civil dos 92 municípios as defesas municipais tem mas no nosso site do plano contingência verão as informações que são quase todas são replicadas lá no contingência verão de forma que assim a pessoa pode visualizar a informação mas não pode clicar em alterar algum dado entendeu então ele é disponível para domínio público transparência pública do que está sendo feito no monitoramento nosso em tempo real se eu pode falar aqui o endereço certinho que a gente vai postar lá no 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 youtube para ficar disponível para mim poder claro eu vou mandar no chat aqui o link certinho mas é o contingência verão .rj.gov.br maravilha então pessoal quem está presente aqui alguém quer fazer alguma pergunta a gente tem muitos comentários parabenizando os nossos palestrantes Jeisa eu pedi a Juliana para compartilhar com você um vídeo que não daria tempo por conta da apresentação que foi justamente em cima da pergunta as perguntas que os estudantes ouviam com relação a sirene da população então a gente fez um videozinho de pergunta resposta a aluna fazia a pergunta o Biraci que é o técnico da defesa civil respondendo exatamente como reproduzindo aquilo que eles ouviram na comunidade então ela te enviou assim estou te deixando à vontade para compartilhar porque eu acho que ele também pode ser reproduzido enfim ele funcionou bastante para a gente orientar justamente nessa percepção da população que era justamente isso choveu pouco e está tocando às vezes chove muito e não toca e a gente tentar trabalhar essa adesão das pessoas que moram nas comunidades a questão de confiar mesmo nas sirenes tanto a apresentação quanto o vídeo você fica à vontade para compartilhar com quem interessar excelente verônica a gente vai disponibilizar no nosso canal do youtube e também na nossa rede social acho super importante até porque são dúvidas que surgem em vários pontos e essa discussão sobre ficar ou sair com as sirenes é um ponto muito importante é uma decisão que a gente não pode abrir mão e deixar as pessoas se acostumam com o barulho e deixam passar então é importante mesmo e a gente vai compartilhar aqui Marcelo Marujo do ICP Sustentável Global quer fazer uma colocação parabéns parabéns aos painelistas excelente excelentes colocações extremamente pertinentes parabéns a Geisa mais uma vez por estar mediando todo esse processo com a sua proficiência de sempre bem fico muito orgulhoso em fazer parte dessa câmara setorial de desenvolvimento sustentável e ver o quanto é importante os temas que nós estamos sempre refletindo hoje especialmente tivemos o privilégio de ouvir profissionais das mais variadas áreas evidenciando a importância da governança é uma condição fundamental e aí a gente começa com a exposição bastante interessante da deputada de uma proposta extremamente relevante e aí fala sobre os desastres e aí eu gostaria eu como friburguense estava lá no dia 11 de 2011 e fiquei impactado e na verdade a tragédia de Friburgo foi uma das maiores do mundo então é muito assustador tudo isso deve sim ser objeto de nossas reflexões sem dúvida nenhuma e aí quando a gente começa a ver quanta mobilização importante seja da academia seja dos órgãos públicos nas suas mais distintas esferas a gente vê o quanto nós estamos imbuído de buscar cidadãos melhores organizações aprendentes um Estado mais justo e melhor para todos então a gente vê uma série de explanações extremamente relevante e a gente vê o quanto a gente carece de políticas de Estado então quer dizer mais e mais intensamente políticas estratégias de Estado a gente está precisando justamente disso e aí infelizmente corroborando as palavras da deputada a gente ainda tem muito que aprender com tudo isso a gente vê o quanto tem sido feito monitoramento ininterrupto diuturnamente tivemos o privilégio de ver todas as colocações vimos o quanto a academia é protagonista e precisa ser protagonista com as colocações da Verônica da Unifeso o quanto é interessante essas ações locais pontuais é o quanto isso é importante e aí a gente vê a gente precisa cada vez mais de pesquisa com foco em sustentabilidade e inovação acho que é isso que vai fazer a diferença primeiro segundo e terceiro setor unidos cada vez mais nessa sinergia na busca de maiores alternativas políticas de prevenção muito mais eficaz eficiente e efetiva do que política de correção então a gente precisa juntar todos os esforços para buscar uma governança a mais para se pensar de forma pluridisciplinar essa condição a gente vê aqui que tem profissionais de várias áreas de conhecimento e ainda é muito pouco então a gente precisa de muito mais a gente precisa assim repensar nossas estratégias para cada vez mais demandar políticas diferenciadas onde vários segmentos vários setores e profissionais de várias áreas comecem a repensar essa questão que a gente está trazendo aqui enquanto Câmara Setorial Desenvolvimento Sustentável então o quanto nós precisamos de profissionais de várias áreas então a gente teve a Semarém aí nacional o quanto esse monitoramento é trabalhado é feito é ampliado numa perspectiva regional também então quer dizer a gente vem evoluindo cada vez mais mas a gente precisa muito mais do que isso e aí vai ao encontro justamente do que a Fernanda trouxe a nossa reflexão nós precisamos empreender uma cultura maior a partir dessas condicionantes tão problematizadoras que todos esses efeitos dessas mudanças climáticas vem ocasionando e infelizmente vai cada vez mais nos inoportunizar então quer dizer são condições que a gente precisa ter essa visão cada vez mais empreendedora precisamos sim cada vez mais de um planejamento estratégico com foco em sustentabilidade e inovação eu acho que esse é o grande diferencial para a gente buscar uma governança maior onde primeiro segundo terceiro setor com uma condição cada vez mais pluridisciplinar uma equipe inter multidisciplinar para que a gente consiga cada vez mais viabilizar e transformar todas essas preocupações e oportunidades a partir de uma governança efetiva e proativa então parabéns a todos parabéns a comissão parabéns a Lerja aí na pessoa da da Geisa secretária-geral desse fórum e a todos os finalistas excelentes reflexões parabéns a todos e é importante não só a academia mas como institutos de ciência e tecnologia que tem uma flexibilidade maior também de atuação junto com todos os outros setores então parabéns a todos excelente iniciativa que continuamos nessa pegada obrigado bom dia a todos aqui eu estou aprendendo bastante aqui e muita coisa que envolve inclusive um problema sério que está acontecendo conosco no nosso centro de pesquisa lá nós estamos com ele isolado na ilha grande devido a um grande problema que ocorreu o descorregamento de sol lá que se repete e isso tem colocado inclusive em xeque várias ações de pesquisa extensão e acadêmicas porque nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil lá não só nós mas como a ilha grande que vocês conhecem bem então eu acho que cada vez mais a gente discutindo esses assuntos e vendo todas as ações que têm sido feitas pela defesa civil pelo município a gente espera que isso realmente tenha uma solução aquela região extremamente complicada aquela estrada são 11 quilômetros e meio de problemas eternos que a gente tem e a gente espera que a gente consiga ali ter um decreto como estrada parque para que a gente possa realmente ali dar uma reviravolta e a gente conseguir pelo menos manter o centro de pesquisa operacional assim como também a vila de moradores que tem sofrido muito porque não tem está isolada e só consegue chegar lá por transporte aquaviário entendeu então realmente é uma coisa que tem hoje tem uma reunião aqui especial sobre isso está preocupando bastante Obrigada Marcos a gente vai passar a palavra aos nossos convidados panelistas para as considerações finais queria agradecer a presença e a participação de vocês sem esse panorama ficaria muito difícil a gente avançar nos debates na nossa câmara setorial é importante conectar com quem está na ponta com quem está atuando o que está sendo feito é o material que a gente pode partir aí para uma análise e o desenvolvimento de propostas então foi muito importante a fala de cada um de vocês e agradeço também a disponibilização do conteúdo que vai ficar no nosso site o que era discutirmeuestado.rj.gov.br até o final do dia a gente posta a matéria e as apresentações e para o nosso grupo da câmara setorial vocês também vão receber as apresentações já compartilhei também o vídeo da Unifeso acho que é importante aí porque é um material bacana para chegar aos municípios e também aos atores que estão próximos da população para tirar essas dúvidas sobre a questão dos nossos alarmes e sirenes vou fazer aqui a ordem inversa começando pelo tenente coronel que foi o último a falar mas é o primeiro das considerações finais muito obrigada pela sua presença Geisa eu que agradeço foi muito bom participar é sempre muito bom estar falando dentro da assembleia porque a gente está falando para o nosso estado para a nossa população é a representação da nossa população então a gente tem que estar sempre mudando a transparência necessária para a nossa população do trabalho que tem sido feito é um trabalho com muito empenho amor pelo que a gente faz é mais do que uma profissão é um estilo de vida é trabalhar no monitoramento Fernanda é só ver que a Fernanda continua até hoje ela saiu do Semadem mas o Semadem não saiu dela o Semadem transforma a gente em pessoas que a gente fica constantemente preocupado com aquilo que está acontecendo a Regina também está aqui pode falar isso também o que eu estou dizendo a gente respira 24 horas por dia o Semadem o monitoramento do nosso no caso a gente do Rio de Janeiro no caso dela do Brasil e para melhorar a qualidade de vida da nossa população da população fluminense que precisa tanto desse apoio a gente tem que estar sempre preocupado e pensando em melhorar as nossas comunidades melhorar a nossa sociedade e trazer um mundo melhor para a gente para nossos filhos nossos futuros no meu caso eu digo sempre para minha neta que já está aí então eu quero trazer uma terra maravilhosa para que ela possa continuar e fazer tudo aquilo que a gente ainda não pôde trazer um avanço em conjunto com o ambiente eu sou muito voltado na área ambiental então eu não consigo pensar que a gente não consegue viver sem o verde a gente não consegue viver sem a natureza eu não consigo me pensar num planeta que funcione sem essa sinergia sem essa vibração que a natureza passa para a gente e permite a gente ser o que a gente é hoje em dia e o nosso estado do Rio de Janeiro é um estado justamente maravilhoso por conta disso nós temos de tudo aqui no estado do Rio de Janeiro o Cristo que tem o maior exemplo demonstração do nosso estado diz isso que ele está sempre de olho em toda a beleza tanto urbana quanto a beleza ambiental que o estado do Rio de Janeiro representa no nosso país e mostra que o nosso país é um país verde e que precisa manter isso e que tem que ter sempre essa pegada que sempre tem que estar voltado a isso a essa busca pelo objetivo de desenvolvimento sustentável e o 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 secretário, coronel romano, superintendente Alexandre Silveira, são pessoas que eu convivi na academia junto com eles, eu convivi na UF junto com eles, nós somos oriundos da universidade também, e a gente sempre está buscando isso, buscando uma comunidade e um Estado mais desenvolvido. Muito obrigado. E agradeço também a todos os deputados pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que a gente está sempre fazendo em prol da população, principalmente das sirenes, a importância das sirenes. Muito obrigado. Regina, Regina, vá lá. Queria mais uma vez reiterar agradecimento, Salerj, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o que o Ciamadei Nacional faz no contexto de monitoramento e alertas, um dos eixos de gestão integrada de riscos e respostas a desastres. Eu trabalho com a temática desastres desde 2003, são quase 20 anos, e antes do Ciamadei ser criado, eu trabalhava no NIC, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Instituto também do Ministério de Ciência e Tecnologia. E eu diria que, eu até destaquei na minha fala anteriormente, que o Brasil demorou para tratar de desastres, e quando fez, o fez de uma forma inovadora, num certo aspecto, mas a gente ainda tem muito quilômetro a percorrer para avançar. O nosso país é muito grande, de dimensões continentais, então cada região tem as suas especificidades, as suas singularidades. A gente está muito longe de ter uma rede observacional que seja compatível para a gente monitorar 50 mil áreas de riscos, e o sonho, já quase que é uma quimera, era ter o quilômetro em praça pública, como tem no Japão, e aqui no Brasil a gente padece, porque ainda há um roubo, muita depredação de equipamentos, a necessidade de recursos para manter as redes funcionando, os equipamentos funcionando, não é simples, não é trivial, não é barato. O CEMADEM até avançou, a gente já tem, desenvolvemos um protótipo de um equipamento super robusto para monitorar chuvas de baixo custo, estamos negociando isso com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a PAPNEP, para substituir os pluviômetros, digamos, tradicionais, que são caros e despenjosos nas manutenções, então a gente ainda tem muito que avançar no desenvolvimento de sensores de baixo custo, em ações que trabalhem com a questão da percepção de risco, a gente tem aqui também um programa bem bacana no CEMADEM, considerado prática inspiradora, pela Convenção Quadro das Nações Unidas de Combate às Mudanças do Clima, que é o programa CEMADEM Educação, é uma iniciativa super bacana e que tem gerado e trazido resultados muito interessantes, com parcerias nacionais, com diferentes órgãos, escolas, universidades, ONGs, instituições nacionais e internacionais, a gente tem parceria com a Inglaterra, com os Estados Unidos, enfim, então também esse é um avanço que eu considero que o Brasil que é bastante inovador, nessa iniciativa de trabalhar a construção da percepção do risco para desastres, e a gente tem, crucialmente, uma demanda por mais políticas, de políticas que realmente, política de habitação, política de refloreçamento, de refloreçamento de topos de morros, a necessidade de perenização das defesas civis, nem todos os estados do Brasil, nem todos os municípios têm defesas civis, e quando os têm, não necessariamente são estruturas perenes, isso para citar alguns dos pontos que poderia passar um bom tempo falando sobre vários aspectos que a gente ainda precisa avançar em termos de Brasil, para que a gente possa estar, de fato, melhor preparados para lidar com os extremos que estão cada vez mais, e tem muitas limitações científicas mesmo, todo o sistema que causaram, o sistema meteorológico que causou as chuvas no dia 15 de fevereiro, que culminou com aquela mega tragédia em Petrópolis, é um sistema que a meteorologia não dá conta de prever, então essa é uma limitação da ciência meteorológica, não é só uma limitação de país ou de falta de recursos, mas é uma limitação da ciência meteorológica, então os desafios ainda são muitos, mas é muito bacana ver as iniciativas, e eu fiquei aqui muito feliz de ver o trabalho da Verônica, da Fernanda, o trabalho também que a gente já conhece bem, do Sema DEM estadual, parabéns a todos vocês, e muitíssimo obrigada mais uma vez, Geisa, pela oportunidade. Obrigada, Regina. Fernanda? Eu só quero realmente agradecer, acho que o coronel Antônio e a Regina já falaram bastante, eu sou um pouquinho tímida, mas acredito que sim, seja esse caminho, o fortalecimento das políticas públicas que a LERJ já está fazendo, já está saindo na frente, unir esforços, e um pouco da palavra do que o Marcelo Marus falou, a gente também tem que pensar que inovação não é apenas tecnológica, nós temos inovação social, inovação ambiental, cultural, então assim, muito a ser feito para que a gente chegue numa cidade, num planejamento estratégico ideal e que não haja morte, que a principal questão de risco, de desastre, é não ter morte. Claro que o evento vai vir, como a Regina comentou, cada vez mais frequente, cada vez mais intensos, mas que a gente não tenha perda de vidas. Enfim, parabéns pelo trabalho e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Fernanda. Passar a palavra agora para a nossa reitora, a Verônica, para fechar aqui o nosso encontro. Então, agradecer também. Eu vou até repetir algo que uma professora nossa, a Luciana, sempre fala, eu acho que se aplica muito. Ela não fala especificamente do desastre, fala do trabalho em geral, mas essa área, 5% criação, 95% transpiração. Ela brinca assim. Acho que a gente traz um pouco aqui da inovação, dos projetos que estão nesses 5%. Mas o dia a dia é isso, é a sensibilização comunitária, é um exercício de militância, você fazer, repetir. Não se pode pensar, e essa discussão a gente faz muito com os estudantes aqui, a gente fez um simulado e está posto. Não está posto, é o dia a dia, todo dia, é repetir. E efetivamente, trazer os municípios, eu acho que isso é um desafio, que é onde as coisas acontecem ali na capilaridade, para essa discussão, tanto do monitoramento como para a política de habitação, que na agenda das prefeituras está lá no nível de prioridade para baixo do décimo, certamente. E é uma solução importante, as pessoas que moram nessas comunidades não moram porque querem. e é difícil você discutir política de habitação e efetivamente concretizar algo nessa área. Então, eu acho que é algo que a gente precisa botar a luz em cima dos dados que já temos e de desdobrar. Esse é o esforço que a gente tem feito agora, de trazer o poder público e outros incentivadores, atores importantes, para que, de fato, os dados virem ações concretas nesse nível mesmo do município, que é o que efetivamente vai trazer para a gente a redução das mortes e das vítimas desses desastres. E agradecer mais uma vez e dizer que eu fico à disposição para a gente seguir nessa discussão e na troca de informações e aprender muito hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada, professora, reitora. É muito importante, na verdade, a gente começou aqui a falar sobre o tema. Esse processo é um processo de mobilização que ele precisa trabalhar muito no nível da sensibilização, da chegada à ponta, mas o compartilhamento aqui das experiências de todos os nossos panelistas e dos próprios atores que já têm assento na Câmara Setorial do Envolvimento Sustentável pode contribuir aí, para que a gente possa avançar nas ações que são necessárias. E, principalmente, reconhecendo aí o papel da academia, da extensão, que eu acho que foi um case apresentado aqui muito interessante, e outros que a gente citou e que estão acontecendo, quer dizer, são iniciativas que precisam estar aí no radar e sendo acompanhadas porque podem servir como solução, né, e podem ser implementadas no dia a dia, na prática. Então, agradeço novamente a presença de todos. Vou encerrar aqui a nossa exibição ao vivo. Lembrando que quem recebeu o link do YouTube, esse link continua ativo, essa nossa discussão vai estar disponível aqui, então podem compartilhar para que mais vocês acharem importante aí que conheçam e saibam o que aconteceu aqui nessa manhã. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto